Oi, amigo, tudo bem? Eu sou o Chef Luigi e queria fazer uma pergunta muito importante para vocês. Vocês conhecem alguém que não gosta de comida italiana? Pois é. Eu? Eu não. Acho que é uma das gastronomias mais famosas e apreciadas no mundo. Ainda bem. Ela sempre teve um espaço garantido nesse 10 anos de sucesso do Rio Gastronomia. Por isso, para mim, é uma alegria, um prazer estar aqui, nessa série de aulas para comemorar a data. Ainda mais com tanta aula bacana que já aconteceu. Hoje eu vou fazer um prato que, na minha opinião, tem uma combinação de sabor muito feliz. Exoto de crema de abóbora com camarões. Vamos lá? Gostamos de pessoas e de suas histórias. E transformando a vida dessas pessoas, nos acostumamos a ver essas histórias se somarem, se multiplicarem. Mais do que sobrenúmeros, falamos de resultados. Somos o maior programa de bem-estar social do Brasil. Somos a grande referência de qualidade na formação para o trabalho. SESC e SENAC do Rio de Janeiro. Ninguém faz o que a gente faz. Valorizar a gastronomia tem um sabor especial. Anote a receita. Uma porção de soluções para cada etapa da cadeia produtiva. Um punhado de incentivos. Do campo à mesa do restaurante. E uma boa pitada de empreendedorismo. Ah, não se esqueça. A chama sempre alta. O que a gente pode fazer pela gastronomia. Hoje, Santander. Tá bonita. Eu, Pedro Benogliel, junto com Estela Artuá e você, vamos descobrir quais são os segredos dos chefes. E brindar a criatividade e simplicidade da gastronomia carioca. Afinal de contas, sofisticado é poder dividir a mesa com quem a gente admira. Vem uma comoderação. Vem uma comoderação. Então, acho que cada um aqui tem um papel nessa cadeia do alimento. Tem um papel fundamental para o futuro dessa cadeia do alimento. Pararam, vai, te ader. Bom, vamos começar com a receita do risoto abóbora camarão. Eu sou o Luigi, o chefe do Giro Fasano. Essa receita está presente no cardápio. E vamos começar. Risoto, vamos usar um arroz carnaroli, que é típico para fazer risoto. Um camarão fresco. Não precisa que seja muito grande, mas é importante que seja fresco. Abóbora, que a gente vai cortar, uma vez que está lavada, tirar da semente. Vamos colocar no forno com um pouco de sal, pimenta, um pouco de água, coberto com uma película, papel alumínio. E depois de meia hora, 180 graus, você pode tirar do forno. E a abóbora vai ficar macia. E com uma colher você tira sem tirar a casca. E um cúter. Esse vai ser o resultado, vai ser uma creme. Uma parte dessa abóbora pode até cortar em cubinhos, para sentir a diferença entre a creme, para ter duas consistências. Bom, normalmente todos os risotos têm uma base de cebola. Mas quando a gente vai fazer poucas porções, eu prefiro não colocar. O risco é que a gente vai queimar a cebola, ou que o gosto da cebola vai cobrir totalmente o ingrediente principal. Então, nesse caso, a gente não vai colocar a cebola. a cebola vai começar a seco. Vamos ligar. Esse é o caldo de carne. Normalmente, é uma parte de arroz e três partes de caldo. Normalmente, é a quantidade necessária. Ok. A gente coloca o arroz. Deixa esquentar bem. Quando o arroz está... Não torrando, mas está quentinho, a gente pode colocar o vinho branco. Só um segundo. Tem vários tipos de arroz, mas o carnaroli é o... Não é o meu preferido, mas é o melhor para fazer o risoto. E aí, vamos colocar o vinho... Aumento a potência. E aí, vamos colocar o vinho... Assim que o vinho está evaporado, a gente vai colocar o caldo. E não precisa colocar o caldo tudo de uma vez, mas é pouco por vez. Esse é o meu conselho. O cozimento do risoto é mais ou menos de 15 a 17 minutos. É só para eu ter uma ideia. Bom, o vinho está evaporado. Vamos colocar o caldo. Enquanto a gente está mexendo o risoto, eu vou explicar o porquê do risoto carnaroli. O arroz, o riso carnaroli, é o mais preferido dos chefes para fazer o risoto, porque tem um grau... O grau é maior e ele tem uma quantidade de amido muito boa. Normalmente, quando a gente fala de risoto mantecato, a gente coloca sempre manteiga ou azeite para deixar ele cremoso. Esse tipo de arroz, ele não precisa de toda essa gordura, então é mais saudável, mais solto, dá para perceber o sabor do arroz e também o ingrediente principal. Por isso que é o mais preferido. Mas na minha região, a gente usa outro tipo de arroz, que é o semifino e alunenano. É um arroz de um tamanho menor, é típico da minha região, o Vêneto. A receita desse risoto, você vai encontrar no site do Rio Gastronomia. Eu coloquei a receita por quatro pessoas, mas se quiser fazer para dois, é só diminuir, dividir por dois, sem problema nenhum. Obviamente, se você tem um jantar por dez, você pode fazer com a cebola refogada, como normalmente a gente faz no restaurante. Por dez pessoas é suficiente cinquenta gramas de cebola picada e refogada com um pouco de azeite e manteiga. O importante é que seja a temperatura bem baixa, a cebola tem que passar. O que incomoda a cebola no risoto é o corte e o cozimento. Ceta cru é péssimo. Agora, a gente chegou a metade do tempo do cozimento do risoto, vamos colocar a creme de abóbora. Agora, o risoto começa a pegar uma cor muito mais interessante e charmosa. Estamos no ponto certo, faltam cinco minutos, no máximo, quatro. Então, vamos pegar a sálvia. Folha de sálvia, duas são suficientes. Azeite. Camarão, que a gente tempera com um pouco de sal. e pimenta d'oreino. Aumentar um pouquinho a temperatura. Mais um fio de azeite, só um pouquinho. E a sálvia. Normalmente, quando a gente faz risoto ou massa com peixe, clássico é usar a salsinha. Mas, nesse caso, a sálvia é perfeita. Tem um perfume muito agradável e elegante com o camarão. o cozimento do camarão é bem rápido. O importante é não passar do ponto. Senão, ele vai reduzir de tamanho e vai virar borrachudo. pode até usar um camarão maior, graúdo, e colocar em cima, no final, em cima do risoto. Tem quem gosta também assim. Que vira prato único. Ok. Coloco dentro. Os últimos minutos. O camarão vai ter o seu sabor. O risoto também. Então, não vai ser... vai ser um pouco mais distinto. Mas, é uma boa combinação. Ok. Vamos baixar a temperatura. E vamos começar a colocar os temperos finais. Vamos colocar a manteiga. Não precisa colocar tudo, né? Pode aumentar a quantidade do azeite. É a gosto. Agora, você desliga. Você mantém o mínimo possível. Você adiciona as gorduras. Azeite, um bom azeite extra verde. E a manteiga. E no final, a gente vai colocar um pecorino de queijo de ovelha 90 dias. Isso é um produto nacional muito bom. pode até deixar um pouquinho para colocar em cima no final. Uma vez que o risoto está na mesa. Se quiser. O risoto está pronto. Está bem temperado. Não está consistente demais. Não está líquido demais. A gente chama a londa. E o risoto está pronto. E o risoto está pronto. Esse risoto que está presente no cardápio do Gero, no Telfazano, está presente também no Rio Gastronomia. Eu agradeço a todo mundo por ter participado. Tomara que você goste. Bom apetite.